Quarta-feira chegamos ao meio da nossa semana e continuamos por aqui nos encontrando com a poesia do poeta cubano Virgílio Lopes Lemos, encontrados neste livro, Concerto de Verão, uma antologia poética publicado pela editora Gazeta. E para hoje o poema que eu separei para a gente chama-se A Senhora que Bate a Minha Porta. E esse poema nos fala o seguinte A senhora que bate a minha porta é a morte. A morte é que bate a minha porta. A morte é. Eu não abro, não é tempo, não abro. A senhora que bate a minha porta não pode passar, eu não abro. Enquanto puder, essa porta fechada impedirá seu passo. A passagem agressiva fechada permanece no umbral da minha porta. A senhora que tu vês, deslumbrante, batendo forte e firme a minha porta, não é amor, nem vida, nem minuto de sorte, alegria ou repouso. A senhora que bate a minha porta é a morte. A senhora que bate a minha porta. Um outro poema de Virgílio Lopes Lemos. Vale a pena ler. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.